Por favor, escolha um herói. Cara, faz muito tempo quando jogo de Cloud, cara... Ah, eu nem sei mais como que ele tá, como que funciona ainda. Cara, tem um Guz e um midi? É, ué. Que que é isso, cara? Mano, é começar a blue, cara. Porque Cloudzinha tá bem fraco no early game, gurizada. Eu peguei essa skin aqui, mano, e... Mano, essa skin aqui tá beautiful, cara. Os efeitos tão muito bonitos. É... Eu peguei por 45 reais, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso. Comprei na Smiley, né? Patrocinador aí. E deu 400... 400, não, 40 e poucos reais, velho. 45. Com 5 reais dentro do jogo, né? Passezinho. É meio caro, mas... Né? Os efeitos tão bonitos, mas eu acho bem caro. Até porque é uma skin épica. É skin especial. Não, é uma skin épica. Então, 40 reais dá pra comprar uma skin épica. Skin pica aí quando lança com desconto, né? Então, acho que não compensa tanto assim. Só se o cara for muito man mesmo aí, né? Aí não tem jeito. Realmente! Cara, até eu completar caçadora, meu jogo vai ser bem fraco, tá ligado? Eu vou só dar uns gankzinhos ali, aqui. Ó os cara que gankou junto. O inimigo desapareceu! Opa! Ah, cara... Eu tentei fazer alguma coisa, né? Não deu muito certo, não. Vou voltar aqui nele. Padeceu! Ou... Ah! Eu dou um danozinho, eu dou um danozinho, cara. Mas comparado ao que eu poderia fazer com a caçadora, é um bagulho bem besta, né, cara? Então... Nhê! Pelo menos a gente conseguiu levar pelo menos mais um. Então, compensou o gank. Vem cá, vem cá. Ai, você tá puxado torto, velho. Tô sem blue, velho. É meio arriscado, manitos. Ah! Ah, não vai dar não, gurizada. Vai dar não. Uh! Mano, Paquito... Mano, Paquito é o herói que... Puta merda, né, velho? Baku deixou de sopa achando que ia voltar pra ele, na esperança de voltar pra ele. Com certeza ela vai voltar. Aê, resetaram. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ah, eu tô sem mana, velho! Uh! Eita! Mano! Hahaha! Cara, eu... Eu dei o dash na ilusão de... Né? Consegui... Consegui ultar, velho. Minha mana foi pro saco, velho. Olha a mana do... Do Claudio acabar muito rápido. Grisara, eu vou fazer a botinha e já vou direto pra caçadora, mano. Piquei chato! Mano, porque o Claudio sem caçadora é muito fraco, cara. Não me diga! Não, era pra gente ter feito já isso aqui, porque o Uranus matou o solo alguém ali. Não lembro quem. Olha o cara aqui, mano. Eita! Eita! Peguei! Hahaha! Vai me encaçar, rapaz! Respeita! Tô vazando, matei... Peguei a... Mano, eu nem vi, cara, a life dela. Só cliquei, tá ligado? Eu vi que tava abaixo e cliquei. Eita! Ó o malucão solando, ó o malucão solando, Grisara. Eeeee! Dale! Ó, defendi, defendi, defendi. Tá tomando full life? Cara, esse Baxia bota muita pressão, tá maluco. Uuuu! Nem vi, mas eu tinha matado ele. Cara, o Uranus tá solando o Paquito, cara. Que isso? Ah, tá solando naquelas, né? Tá tancando, podemos dizer. Não tô a fim de levar isso aí, não, véi. O cara vai... Parecer matando aí. Cara, mas é gostosinho jogar de Cloud quando seu time ajuda, cara. Mano, com o Rafaelazinha ainda é muito pog, cara. Eu não sei se ele é counter do Granger, mas se dá muito bem contra o Granger, cara. O Granger é um herói de... Eita, o cara aqui. É foda. Ê, 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 ê. Que isso, cara? Que isso, Arca? Pistolou? Pistolou o malucutano? Caraca. Ô, vou fazer essa atleta aqui, velho. Me dá TF mesmo. Bora, 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 bora. Ô, foda que o Argus tá sem ult, mano. Toma cuidado. Ai, pegou, mano. Não acredito. Cara, não acredito, velho. Você vai morrer. Opa, peguei. Cara, o Granger é um herói que... Ele pega o objetivo fácil, cara, que é só... Acho que é só dois, não lembro. Ele pica o Lancelot porque ele tá crítico, então ele manja do dano dele, saca? Aí ele usa crito e smite, a gente nunca vai saber, assim. Tem que tentar na sorte e tentar smite ao mesmo tempo que ele ou um pouco antes pra ver se consegue pegar. É verdade. Nice, caçadora na mão. Bora fazer uma armadura de peito bruto. Por que peito bruto chato? Mano, peito bruto pra dar uma tancada no Paquito, né? E... Consequentemente em outros heróis aí de AD. Só não no... Ah! Trágico. Cara, o gusum dos caras tá o crime, velho. Que isso, velho. Uh, ele errou tudo. Mec. Ó, peguei, hein? Peguei um grandão aqui, hein? Ó, peguei outro aqui. Caraca, mané, é uma vida, velho. Mec. Mano, o que foi isso, cara? Foi a porradona do Paquito? Com certeza. O inimigo desapareceu. O inimigo desapareceu. Eita. Mec. Quasei, mano. Ó, ó, ó. Dá-lhe. Ó. Arca. Lentiu. Lentiu. Ó. Não adianta escorrer o manito, ó. Ele girando no meio. Morri. Ah, que dó, cara. Ele só queria dar uma giradinha em alguém. Nossa. Nossa. Sumiu. Ó o Gwenger ali. Eu entro lá, hein? Ó, ó. Dando o pai, ó. Dando o pai. Eita. Tá potente, hein? Fazer esse redzão dele aqui, mano. Dá espírito bruto na mão. Bora pro Bastão Dourado. Ah, que levamos quatro, mano. Dá pra fazer Lorde. Tá... Ah, o Paquito tá vindo, mano. Ó o Paquito vindo, puto. Ó o Paquito tomando pau. Eita. Peguei, hein? Nice. Lordezão na mão, gurizada. Dá pra ter esperado até o de doze, mas, né? Tá, Mac? Mano, o pai tá forte, mano. Já era, gurizada. Leitezinho do pai é... É... Não tem blue. Não tem blue. Preciso destacar alguma coisa. Ai, cara. Eu vou roubar esse blue dos caras aqui, mano. Me. 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 Caraca, velho. Que susto, velho. Peguei, hein? Ah, não tem ninguém, mano. Caraca, velho. Ele saiu na hora. A gente vai levar essa torre aqui. Nice. Os caras foram acabar que você mesmo tá nem aí não, fi. Ó. Tá maluco, velho. Sim. Hum... Hum... Pegamos, hein? Ai... Tem mais alguém aqui no meio? Hum... Paquetão, velho. Ó. Ai, caramba. Usei errado. Ai, vai vindo, vai vindo. Vem não, vem não, vem não, vem não, vem não. Que é cagão? Cara, o foda do Guzio é isso, cara. Do Guzio não. Do... Do Claudio. Que ele é bem em papel, cara. Mano, sei que entrar muito certo numa TF. Conseguir entrar pra lá, Beck. Não... Não tomar tanto dano. Porque ele tá bem em papel, mano. Ele tomou um nerf, se eu não me engano. Ele tava muito forte. Pra mim, ele continua um herói forte. Só que não é aquelas... Tá ligado? Aquelas coisas que você... Ih... Ó, ó, ó. Dá ali. Ó, ó. Peguei, hein. Ehi. Na base, mano. Porra. Ó a arcazinha. Bora pegar a arca aqui. Ai, a torre tá me focando. Mano, olha a gente matando os caras dentro da base. Olha a gente matando os caras dentro da base. Eu mascaro ainda, hein. Ó, ó. Caraca, a live que tá recuperando. Mano, que isso, cara. Olha, tipo vingança. Sai fora, mano. Meu Deus, quase me matou. Ah, mano. Era GG, cara. Bora dar GG logo. Pelo amor de Deus. A gente brincou demais, mano. Que isso. Era GG ali. Ai, sai fora, cara. Sai fora. Meu Deus. Errou, 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 errou. Tá pogue, tá pogue. Esperou uma live aqui nesse bichinho aqui. Voltar lá pra amassar eles. Eita. Próximo. Ah. É bicha. Ah, eu voltei pra morrer, cara. Não. Não. Deu era GG, gurizada. Bom, o vídeo foi esse. Espero que eu tenham gostado, cara. A edição não foi das melhores porque eu gravei hoje e vou editar hoje mesmo. Pra postar pra vocês esse skin aí. Mas é isso. Muito obrigado pra quem assistiu. Não esquece de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal se não é inscrito, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Dale, dale. Tchau, tchau.